Então como vocês podem ver né, eu já tô aqui no minicraft né, com certeza eu comprei né, com certeza, sabe Vamos começar aqui então, eu já tenho alguns mundos aqui sabe, mas é que eu tava fazendo uns testes Agora eu vou criar um aqui, então já tá quase criando um mundo aqui rapaziada, vamos lá ver, não vai surgir né Nossa que demora hein, meu deus do céu Aí agora vai, agora vai, bora, vamos lá Nossa senhora, já nasci no meio da onde? Puta merda, só tem grama seca e terra, né, literalmente né É doido, vamos ver qual que vai ser a ideia desse vídeo aqui né Minha ideia na verdade né, é começar aqui mano, deixa eu achar primeiro madeira, já achei madeira Então ele é, é Madeira, vamos pegar madeira primeiro, pra nós fazer logo uma picareta já, alguma coisa aí né, de madeira Nossa senhora É com a mão mesmo Bora Você tem que achar bastante madeira hein É verdade, quer dizer, às vezes não Puta merda hein, ó já tamo com seis madeiras já Legal Bem louco Bora, bora Tá quebrando o negócio sem querer, só bora, só bora, vamos lá Vou pegar o máximo de madeira aqui, eu já volto aí, beleza, vou dar uma acelerada aí Beleza 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 No Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal